o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse bonézinha que já está disponível agora com 4.000 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que tem que fazer para tentar obter esse item beleza bom então pessoal a gente está no mapa aqui primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque lá que é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para você beleza galera que é o seguinte o item tá aqui você vai ter que tá fazendo transmissão o estoque de hoje já acabou galera não tem estoque mais era um limite lá de 504 cópias já acabou mas vai ter cópias amanhã beleza quando sair as cópias eu vou estar trazendo galera então hoje já se esgotou beleza hoje já ainda não tem mais se sair com alguma cópia hoje ainda eu trago para vocês mas eu acho que é só amanhã beleza só você ficar ligado aí no canal que quando sair eu trago para vocês mas já vou tá explicando para vocês fazer a missão a missão é aqui ó você vai clicar aqui beleza aperta continuar você vai ter que tá achando aqui ó quatro peças de quebra-cabeça pelo mapa galera vou tá mostrando aqui aqui para vocês ó ó uma tá aqui pegou a outra tá aqui galera vou tá mostrando a missão você está fazendo aqui para quando o item sair só vocês vim pegar aí completar né galera ó completou duas aqui aqui as outras tá aqui ó ó e aí vim aqui galera e vai tá passando aqui pessoal ó tem uma aqui dentro dessa casa aí galera pronto pega aqui três e peraí a outra tá aqui galera você vai entrar aqui ontem esse cara não entra aqui ó aonde está esse cara que você entra e vai até o final aqui ó tá vendo ela vai tá aqui ó aí completou lá com esse aí você vai vai voltar aqui e vai voltar lá no começo galera você tem que voltar lá no lobby lá de novo beleza então já completa a missão hoje aqui certo você tem que completar três quest para tá ganhando o item aí ó ó esse aperto e completou lá a missão tá vendo ela completou uma para ganhar o item garante completar três tá vendo não consegue ganhar o item tem que completar três missão aí você vai vir aqui ó mas tá escrito aqui ó volte amanhã para a nova missão então galera como eu disse para vocês o início vai liberar amanhã beleza eu não sei como o pessoal pegou lá porque o item acabou de sair e como era para fazer três dias 500 pessoas conseguiu pegar o item lá obteve o item galera entendeu mas é assim que vai funcionar para ganhar agora nós vai ter que voltar amanhã para estar completando as missão de novo aqui e depois amanhã completando as missão tendo estoque é só clicar aqui tá reivindicando o item beleza galera então entra aí já faz as missão hoje amanhã eu trago de novo aí galera o vídeo para lembrar vocês beleza eu aviso vocês ó galera vai lá entrar lá para completar as missão que você está ganhando o item beleza galera então fica ligado aí que quando sair as cópias aqui o estoque eu vou falar para vocês também galera saiu o estoque lá no mapa corre lá para tentar pegar o então já entra aí vai completando as missão tá falando que vai chegar outro aqui em breve galera lá seis então vai vir outro item nesse mapa aqui galera tá vendo lá ali é com seis missão esse aqui é com três beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a para cima fui e jiosi tchau